Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Treino Bizarro. Isso mesmo, as academias estão sendo invadidas novamente. Assista até o final e você vai entender esse fenômeno que está acontecendo. Vamos ver esse vídeo aí. E aí mano, posso se revezar? Pode sim mano. O cara chegou na máquina, na academia de rede aí, pediu para revezar. Olha só a galerinha que estava com ele. Esse povo todinho para fazer fila na máquina. Isso acontece muito no horário da noite, na academia de rede. O cara até desistiu de treinar, é gente demais para revezar. Mas prepare-se, o pior está por vir. Sabe, quando você está de folga, vai treinar a tarde mais cedo, fazer seu treino tranquilo. E de repente, quando chega na academia, eles estão invadindo os aparelhos. Os Zenzos. Já se inscreve no canal se não for inscrito. Deixa seu like e comenta. Na sua academia, nesses meses de férias ou em julho, está férias escolares. Vai aparecer vários adolescentes aí, os chamados Zenzos. Olha só, três aí treinando. O cara diz, ah, eu tenho 18 anos, treino pesado e natural. Com 200 quilos, fazendo um absurdo desse. E olha só o parceiro dele aí do lado. Daí você já tira, olha o parceiro dele com esse cortezinho de cabelo aí. E o Enzo treinando aí de tênis branco, meia branca. Daí você já tira. É um Enzo. A nova geração. E é normal deles encher a máquina de plaquinha ou de anilha e fazer o exercício de se tremer do todo. Tão fraco a musculatura que treme só com a barra. E é um fenômeno que está acontecendo em todas as academias do Brasil. Você verá no mês de julho. E acontece em todas as regiões do país. E começa a acontecer em vários horários de treino. Manhã, tarde, noite. Já compartilha esse vídeo de utilidade pública. Mas normalmente acontecem mais no horário da tarde, às 16 horas em diante. Pois os Enzos e as Valentinas acordam muito tarde. E todos os marombas estão sofrendo a mesma coisa. Indo treinar às 16 horas para pegar um fluxo de gente menor. E os Enzos estão dominando todas as máquinas da academia. Não sai daí, tem muito mais. Tem parte dos seus exercícios bizarros e seu treinamento ineficaz. Agora vamos ver essa cena. Os dois aí, Enzo e Pietro, tem um problema. E como vai atravessar sem molhar o sapatinho novo branco? Fico analisando a situação e com medo de atravessar. Isso não é brincadeira, é fato real. Olha só, ocorreu cinco minutos de chuva. A cidade começou a inundar. E eles ficam indecisos. E aí, passo ou não passo, lá vem um maromba vindo da academia. O sandalinho ali, passou tranquilo dentro da água, sem nojo nenhum. Olhou para os caras e não entendeu porque eles estavam parados ali há tanto tempo. E eles estão lá, um olhando para o outro. O maromba terminou o treino. Veio da academia com o sandalinho. Passou por dentro da água, dentro da lama. E os Enzo e os Enzo estão lá esperando. E aí, como é que vai passar sem molhar o sapatinho de cristal? Com medo de sujar o sapatinho branco. Mas fica aí que você vai ver. Eles vão tomar coragem aí. Opa, de pontinha de pé, hein? Olha só, conseguiu atravessar. Mas é todo mundo que está sofrendo com isso. Você vai treinar à tarde e de repente... Aí você vai treinar feliz à tarde. Feliz da vida. E de repente, eles invadem a academia. Nenhuma academia do Brasil vai escapar desse fenômeno. Mas acredite, essa geração pode ser salva. Existem uns que ainda são marombas. O cara vai lá, na frente da escola, a frente de todo mundo. Saca a camisa e começa a fazer flexão de braço. Para provar que não é um Enzo. O cara é corajoso. Mesmo com seu shape de pizza e de ovo com bacon. Ele vai lá e... Sacou o shape, puxou lá a pose de Ziz. Mostrou a todo mundo seu potencial maromba. Enquanto isso, os marombinhas da Índia estão trincando até os ossos. Olha só, o cara está na trinca. Mas essas são as cenas do próximo episódio. Fica aí. Vamos ver agora essa cena aí. Além da geração dos Enzos, agora tem uma moda muito feia entre os marombas. Espero que não pegue. Esse frágil foi gravado pela nossa equipe de parceiros Frangos em Foco. O cara na academia pediu para revelar, foi lá. Tirou a camisa para mostrar o shape. Não! Olha só, está usando o cropped. O que é isso? Isso deve ser crossfiteiro disfarçado de maromba. Os caras que estavam treinando nem acreditou, começaram a sorrir e juntaram mais gente para olhar para ver se isso era verdade mesmo. Não esquece, já se inscreve se não for inscrito, deixa o like, comenta e compartilha. Não sai daí. Vamos agora aos treinos dos Enzos e das Valentinas. Olha lá, o cara se garante e colocou noventa quilos aí no Rec Squat. Foi lá e desceu aí minimamente fazendo de meia em meia repetição. Eu acho que nem chega a ser meia repetição. Todo mundo passando e vendo a vergonha treinando aí. Mais um aí, pegou, colocou lá e inventou um exercício. Não sabe se faz um exercício ou se faz outro. Isso é o que? Um abdominal invertido do sapo. Ou ele está tentando lascar a testa no chão aí e fazer um hematoma na testa e a máquina arrastou ele para trás. Agora se liga aí no treino da Valentina aí. Meteu o peso, vai lá tentar fazer com esse peso todo. A personal lá atrás. E olha a vergonha que passou, hein? Lá vai mais um Enzo agora. Um Enzo Internacional aí meteu carga e faz de todo jeito. Achando que está abalando e fazendo exercício todo torto, todo errado. Depois está todo quebrado e não sabe do que é. Brincadeiras à parte, está aí o maior representante brasileiro dos Enzos. O Felipe Neto. Curta aí sua performance dançante. E aí